Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Presolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra provar e comparar mais comidinhas dos países que estão disputando a Copa do Mundo. Hoje, além da estreia do nosso Brasil, que irá jogar, temos o Grupo H, composto por Uruguai e Coreia do Sul, que jogou às 10 horas da manhã, mas eu achei super interessante pra provarmos, as comidas. Então vem comigo pra descobrirmos juntos quais as comidas típicas do Uruguai e quais as comidas típicas da Coreia do Sul. Vamos começar pelo Uruguai. Vou contar pra vocês algumas comidas típicas de lá. Começamos com chivito, que é um sanduíche que é um ícone do país. Os mais tradicionais costumam levar carne, queijo, ovo, presunto, maionese, bacon, alface, pimentão, azeitona, enfim, é um sanduichão. Temos também o assado uruguaio ou parricha, que nada mais é do que um tradicional churrasco uruguaio. Uma delicinha do Uruguai é o doce de leite. Tem também o pancho, que na realidade é um cachorro quente do Uruguai. E outra coisa bem conhecida é a medialuna, que são pães bem parecidos com os croças. Agora vamos pra Coreia do Sul, que eu já sei que eu vou passar vergonha, porque assim... Não sei ler os nomes dessas comidas. Começamos pelo kimchi, que é a comida mais consumida da Coreia do Sul, que é uma conserva de acelga, que leva pimenta, temperos como alho e gengibre, além de condimentos que podem variar de acordo com a região, incluindo molho de peixe e açúcar. Aí tem o bibimbap, que é um arroz acompanhado de vários ingredientes. Em geral, é feito à base de legumes misturados a carnes variadas e servidos sobre uma generosa porção de arroz. Aí tem também o bulgogi, ou bife em chamas, que é carne de boi temperada com shoyu, alho e gengibre. Então pra hoje, eu pedi o chivito uruguaio, que é aquele sandubão, e o bibimbap, que é aquele prato de arroz com carne, legumes, várias coisas, da Coreia do Sul. Os motoboys já estão a caminho, e enquanto a gente aguarda ansiosamente, juntinhos, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Quero muito saber o feedback de vocês sobre esses vídeos da Copa. E não se esquece de se inscrever neste canal maravilhoso. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. Tchan, 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 tchan. Aqui estão eles. Uruguai versus Coreia do Sul. Chivito versus bibimbap. Vou mostrar eles pra vocês. Aqui temos o chivito, que é um sanduíche de fatias finas de ancho, queijo, bacon, ovo, rúcula, maionese e salsa crioula. Gente, que coisa mais linda. E aqui temos o bibimbap, que no aplicativo está como um poke coreano. Ele é composto por arroz oriental, acompanhado de cenoura, abobrinha, pepino, alface, amendoim coreano, shimeji, nori, carne bovina e ovo. Gente, tô curiosa por isso, tá? Eu amo esse canal que me faz provar essas coisas. Então vamos ao que interessa, que é provar. Eu confesso pra vocês que eu tô muito curiosa pelos dois pratos dos dois países. Pra mim é muito diferente. Eu nunca comi nenhum nem outro. E um detalhe, tem um molhinho oriental pra colocar aqui no... Eu nunca falei meu nome, bibimbapa. Vou começar pelo Uruguai com o chivito. Tá com uma cara maravilhosa. Olha essa casquinha, juro. Olha esse pão. Chocada, viu? Vou ir pro Uruguai só pra comer chivito. Olha, queijão aqui do lado. Nham, nham, nham. Hum, hum. Nossa, gente. Gente, muito, muito, muito saboroso. Nossa, olha que delícia isso. Ele é lotado de coisas. Literalmente lotado. Tem um ovão ali no meio, um bacon gigantesco, salada, carne. Nossa senhora. Me surpreendeu demais, tá? E esse pãozinho, pra mim, tá incrível. Hum, muito bom. Vou falar pra vocês. Realmente surpreendente, tá? Eu falei, ah, vai ser um sanduíche. Não, é... Nossa, é muito bom. Tô apaixonada. É muito saboroso. Tipo assim, tem vários sabores. É uma explosão de sabores. Vários sabores juntos. E formam um perfeito, assim. Olha, Uruguai. Você tá de parabéns, viu? Nossa, eu amei. Amei, amei. E agora, vamos para o nosso bibimbap. Que assim, muitas coisas pra provar aqui, tá? Vou colocar esse molho. Apesar de que eu li que ele é bem apimentado. Bem apimentado. Ai, minha inga. Então, vou botar ele no cantinho, porque ele é realmente muito, muito, muito. Tem um ovinho aqui, com uma gema mole em cima. Que já me encanta muito. E eu li lá, que era pra misturar tudo. Então, na realidade, ele é bem um poke mesmo, né? Vou dar uma misturada aqui. O que que é isso aqui? Que fiquei curiosa. O arroz dele, ele é bem um arroz japonês. Ele é mais colado, ó. É aquele arroz que se tu faz pra tua mãe, ela fica brava. Pra eles, é tudo. Ele é bem embatumado. Vamos mexer aqui pra provar tudo junto. Inclusive, na minha primeira garfadinha, eu vou colocar essa pimenta aí. Ó, peguei um pedaço de... Ai, que delícia. A gema estourou. Hum! Vou colocar aqui uma gotinha, né? Que eu não sou nem louca. Que é forte. E, agora sim, tudo misturadinho do bibimbap. Vamos lá. Hum! Hum! Nossa, que delícia. Tô chocada. Esse amendoim é muito bom. Vocês sabem que eu amo amendoim, né? Mas esse aqui tem uma... Um caramelizado ao redor. Olha, ele tem uma crostinha. Nossa, ele é docinho. Nossa, muito bom. Juro. Gente, eu vou começar a comer comida dos outros países. Tô apaixonada em todos os países. Muito bom. Hum! Hum! Olha, realmente, Coreia do Sul também está de parabéns. E, querendo ou não, esse aqui é um prato bem saudável, né? Tem cenoura, tem pepino, tem um ovinho, proteína. Um amendoimzinho ali, gordurinhas. Um equilíbrio maravilhoso. Caraca, eu tô muito chocada. É muito bom. Então, agora chegamos na hora da verdade. É quem goleou mais nessa copa gastronômica deste canal maravilhoso. E, na minha opinião, humilde opinião, eu amei os dois de verdade. Os dois, assim, ó. Com certeza, eu pedirei mais vezes. Graças a vocês e este canal maravilhoso, eu estou provando. Porque dificilmente eu abriria um restaurante coreano pra pedir comida. E eu realmente me apaixonei. Simplesmente incrível. Porém, esse chivito, com esse pãozinho crocante, os ingredientes maravilhosos, que tem uma combinação super saborosa, encantaram demais. Então, o gol de hoje vai pro Uruguai. Eu amei, amei, amei esse chivito. Se tiverem oportunidade, comam os dois, que é realmente muito, muito bom. Mas, enfim, meus amores, eu espero que vocês de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Copa do Mundo. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que comentar. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.